Em parceria com o Sim de Varejo, está promovendo neste momento na Praça Ramstabit uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. E o nosso repórter, o Sidney Cardoso, ele tem os detalhes ao vivo, né? O Sidney, a gente está vendo o Sidney agora e vai trazer aí o que está acontecendo, né? Movimento aí, Grupo RCN, Sidney, bom dia! Traz pra gente os detalhes desta sexta-feira mais que especial aí na Praça Ramstabit. Bom dia, meu amigo! Olá, Albert, muito bom dia pra você. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã de feriado aqui em Três Lagoas. E a cidade já está em clima de festa, já está sendo decorada aí, recebendo decorações natalinas por todas as partes da cidade aí. E, inclusive, a gente está aqui na Praça Ramstabit, no centro de Três Lagoas, onde está acontecendo uma programação especial em homenagem ao Dia das Crianças aí. É uma programação realizada pelo Sindicato dos Varejistas aqui de Três Lagoas, o Sindivarejo, em parceria com o Grupo RCN aí, com apoio, com uma programação especial aí pra criançada e também pras famílias, os pais. Vamos mostrar um pouco aqui a movimentação? As crianças aqui vão aproveitar um dia especial com vários brinquedos, vários entretenimentos aqui, cama elástica, chute-a-go, tem alimentos ali também, pipoca, algodão doce, uma programação especial pra família aí, também pros pais, com serviços aí ofertados pelo Sienaio. Os pais também podem participar aqui. Pedir pro nosso cenegrafista Natan, Natan Rancão, mostrar aqui pra gente, aqui, ao vivo, toda a programação. A gente vai conversar aqui também com o presidente do Sindivarejo aqui em Três Lagoas, que vai falar um pouco dessa programação. Suede Torres, conta pra gente aí da importância dessa ação aí, que envolve também entretenimento pras crianças e também a movimentação no comércio local? Exatamente. Nós estamos fazendo hoje, dia 11 de outubro, a comemoração do dia das crianças, que será amanhã. Porque amanhã de Nossa Senhora Aparecida, um feriado nacional, o comércio será fechado. Então, hoje, nós estamos fazendo essa programação aqui na praça, trazendo toda a criançada pra brincar aqui na praça, participar do nosso evento. Aqui nós temos distribuição de pipoca, algodão doce, os brinquedos que vocês já mostraram, que foram cedidos pela Sejuvel. Eu agradeço muito a Marcia Dona Egate, nosso prefeito municipal, pela parceria que tem com o nosso sindicato, com os comerciantes de Três Lagoas. Eu quero aproveitar e dizer também que nós temos um grande parceiro nosso aqui, que é o Senac, que está fazendo aferição de pressão arterial e glicemia também numa tenda. É um serviço à população de Três Lagoas, aos jovens, aos idosos, aos de meia-idade. Portanto, é prestação de serviço também a todos os traslagoenses. Exposição de veículos antigos. O nosso clube de carros antigos de Três Lagoas, aqui, comandado pelo Rui Olan, que é o nosso presidente, os nossos companheiros, donos de proprietários de veículos antigos, colecionadores, estão expondo os seus carros aqui, trazendo para que a população conheça um pouquinho dos carros antigos. Agradecer também a participação e a parceria dos sindicatos empregados no comércio de Três Lagoas, porque eles também são nossos parceiros e todo o sistema Fê Comércio. Agradecer a vocês da RCN, que estão participando conosco desse belo evento. Bastante gente aqui na praça, bastante criança. Então, ficamos felizes de que o que nós tivemos por iniciativa está dando resultado e sucesso. Obrigado, presidente. Então, reforçando aí, a programação começou às 9 horas de hoje e vai até o meio-dia, com várias atrações para as crianças e para as famílias também, que podem aproveitar aí o Dia das Crianças já antecipadamente. Eu volto com vocês aos estúdios, Albert.